A Polícia Civil desmantelou uma quadrilha que roubava e clonava veículos no Rio Grande do Sul. O grupo também agia falsificando documentos para revender os carros. A Operação Aliança do Crime faz parte de uma série de ações de combate a ilícitos relacionados ao roubo de veículos. A quadrilha tinha três células organizadas para cada ação. Roubo, falsificação e clonagem de carros. Dez das dezesseis pessoas que faziam parte do grupo foram presas. Duas em Porto Alegre, duas em Viamão, quatro em Alvorada e mais duas em Cachoeirinha. Seis ainda estão foragidas. O nome da Operação Aliança foi escolhido por haver três casais no esquema. Não havia relação direta entre os casais da quadrilha. Eles simplesmente recebiam, eles faziam as encomendas para outros membros. Quando eles não tinham dados reais de determinadas pessoas com eles, eles buscavam outros desses casais para que, se eles tivessem esses dados reais, produzisse-se aí, então, esses documentos falsos com conteúdo verdadeiro. Foram apreendidos produtos químicos usados nas falsificações, numerações prontas para chassis e vidros, além de drogas, duas armas calibre 38, munição, 12 mil reais em dinheiro e outros produtos frutos de roubo de carga. Na operação, também foi preso um dos maiores falsificadores de documentos do Estado. Esse falsificador, além de trabalhar para uma quadrilha de roubo de veículos, também praticava estelionato para ele próprio e para outras quadrilhas de estelionatários também. De acordo com os delegados que comandaram a operação, nos seis meses de investigação, cerca de 50 carros roubados, a maioria em Porto Alegre, foram usados para abastecer a quadrilha. Eles eram levados para a cidade de Gravataí, Cachoeirinha e Viamão, onde, então, eles eram clonados. Os integrantes da quadrilha vão ser indiciados por associação criminosa, roubo, falsificação e estelionato. A polícia pede que a população ajude a encontrar os foragidos, fornecendo informações para os números 0800-510-2828 e para o WhatsApp 8418-7814. A polícia pede que a população ajude a ter uma quadrilha e a ter uma quadrilha e a ter uma quadrilha.